Minha hora de conversar no mundo é poderoso! Umba, isso é cool! O embalo desse som Tá gostoso, tá demais E o tornado é a sensação Que satisfaz Com a nave de Tomé Azul Vou voar na imensidão E a galera vem pro show Com vibração Então delira, me pega E a sonha, me se esfrega Me aperta, me envolve Nessa festa, eu vejo você todinho azul A nave de Tomé Então delira, me pega E a sonha, me se esfrega Me aperta, me envolve Nessa festa, eu vejo o céu todinho azul A nave de Tomé Azul Joga a mão pra cima, vai! Eu comando bala pra vocês DJ Xuninho é a sua vez Faz o agito, eu quero ver enlouquecer Em toda delíria, me pega, me assanha Nesse esfrega, me aperta, me envolve Nessa festa, eu vejo o céu todinho azul Com a nave de Tome Em toda delíria, me pega, me assanha Nesse esfrega, me aperta, me envolve Eu vejo o céu todinho azul Com a nave de Tome Entre no embalo desse som Tá gostoso, tá demais E o tornado é a sensação que te satisfaz Com a nave de Tome É a sua, vou voar na imensidão E a galera vem pro show Tome pressão Então em toda delíria, me pega, me assanha Nesse esfrega, me aperta, me envolve Nessa festa, eu vejo o céu todinho azul Com a nave de Tome Então em toda delíria, me pega, me assanha Nesse esfrega, me envolve Nessa festa, eu vejo o céu todinho azul Com a nave de Tome Então em toda delíria, me envolve Nessa festa, eu vejo o céu todinho azul Com a nave de Tome Então em toda delíria, me envolve Nessa festa, eu vejo o céu todinho azul Com a nave de Tome